Hora do unboxing. Isso aqui... Vai em minha casa, onde é, se quiser me achar. É um unboxing de chaveiros que eu comprei na Esparta História, mas que vem da China. E que, além de demorar extremamente para eles enviar o código de rastreio, eles enviaram depois que foi pego na alfândega. Em nenhum momento eles avisaram que era importado, porque corria esse risco. Só chegaram lá e falaram, foi preso, gente, não tem nada a ver com isso, imposto é do governo. Se quiser receber seu item que você já pagou, vá lá e pague mais. Pague o imposto. E aí eu meti o louco, soltei na reclame aqui. E aí eles falaram, desculpa, a gente vai pagar. E pagaram e chegou aqui. Só isso. Nem me deram o retorno do item, o dinheiro do item e qualquer coisa pelo transtorno. E aqui está. Esse bagulho que me deu tanto trabalho e demorou tanto tempo. O que eles recebem o item primeiro, só o do cartão é principal no cu. O que eles recebem o item primeiro, só o do cartão é principal no cu. Usando esse cupom CLIENTEVIP. É um super desconto. Olha aí o cupom aí. Pode usar? Não compre coisa lá não, porque esse cara é doente. Pois bem, eles não vendem um só, nem comprar dois, porque foda-se você. E sempre está, está em 50% de promoção eternamente. Compre agora, vai acabar em 3 horas, mas nunca acaba. E assim eles conseguem fazer você comprar dois. Porque não vendem só um. Feito na China, nem se dá o trabalho de tirar. Os bagulho. O que dizem ser artesanal. Veja bem. Como é que abre essa desgraça? Por aqui. Bonitão esse negócio aqui de duas coisas. E aí tem uma pederneira aqui do lado. Deixa eu tirar mais coisa do meio. Tem alguma coisa estranha aqui, uma estrutura aqui. Não sei o que é. Mas pois bem. Eu vou abrir aqui. Tem um... Uma estufa. E a pedra de pederneira. Está seco. Não vai acender não, porque está seco. Tem que botar um óleo. Parece que tem um compartimento aqui para... Para tirar. Mas deve sair uma faisca ainda. E aí tem que ver se o óleo acendia. A porra da estufa está no meio. Tem que ver se quer dar? Tem cem对. Tira o peão. tem esse negócio aqui, que não deve ser útil, mas tem, e é um chá vivo finalmente completei meu chá vivo, esse grande é mais bonito aqui, eu boto no pequeno ficou grandão, olha o que é forte, bonito, não estou com a calçadinha aqui para botar mas eu vou andar com esse aqui na calçadinha, assim pendurado quando eu quiser, é só deixar a racha aqui e acendo meu fogão um box do chaveiro, é isso que vem, dois chaveiros dentro e o cartão deles, esses vagabundos aqui trova spesso a vender isso aqui trova spesso a vender isso aqui trova spesso a vender isso aqui e aí